1, 2, 3, sentando 1, 2, 3, sentando 1, 2, 3, sentando Então desliza, desliza Vem jogando esse boom E quanto tempo que eu estava fora daqui Deste canal, minha gente Ai gente, eu pareço uma louca, velho Ai, eu me empolgo demais, gente Não tem lugar melhor no mundo pra me estar Do que neste canal, sinceramente Eu acho que eu amo mil vezes gravar pro Youtube Do que pro Instagram, apesar de me dedicar mais no Instagram Mas deixa eu explicar o porquê Eu me dedico mais no Instagram Porque eu tenho mais retorno de vocês Entendeu? Do público Lá no Instagram do que aqui no Youtube Por enquanto Mas eu espero muito, 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 muito crescer Muito junto com vocês aqui no Youtube Porque eu amo gravar vídeo por aqui Eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais eu Eu posso me expressar de qualquer forma Entendeu? Do jeitinho que eu sou pessoalmente E eu amo isso, gente Ai Ah, tô começando a ficar emocionante Ai gente, não posso falar de mim não Porque quando eu boto pra falar de mim Eu falo demais e ainda choro Então vamos relaxar os ânimos Porque eu não quero passar tristeza pra vocês Porque eu sou assim toda produzida Ai gente, peraí 1, 2, 3 Acabou, peraí Voltou tudo E aí, risadinhas Eu tinha esquecido de falar, meus amores Como que cês tão, gente? Ai, eu tô morrendo de saudades, né? Eu tô morrendo de saudades Eu falei que eu tô morrendo de saudades de vocês Deixa eu falar o porquê que eu tô produzida Tô produzida Ai Precisa refalar que tá produzida O cabelo engancha tudo Vou fazer o palhaço Então, gente Por que que eu tô assim? Tô toda maquiada Pá, poxa Não tem nada a ver com o vídeo que eu vou gravar hoje Que hoje eu vou gravar pra vocês Uma preparação de pele Mais uma resenha da base dela, tá? Eu vou tentar emendar um vídeo no outro Porque eu botei uma enquete lá no Instagram E deu quase 50 a 50 Então Mas a preparação de pele De certa forma ganhou Então Mas como eu tô ansiosa Pra usar a minha base da Dala Que eu disse que ia fazer a resenha Pra vocês E não tinha feito ainda Aliás, não fiz E nem usei a base ainda E eu estou querendo usar a base Então Eu vou fazer a resenha Junto com a preparação de pele Aqui hoje pra vocês Tá bom? Então vamos embora Se você não é inscrito aqui no canal Caiu aqui de paraquedas E está vendo essa menina louca Que não tem nada a ver com nada Enfim Eu acho que você vai gostar de mim Porque todo mundo que me conhece Me ama Entendeu? Quem não odeia Então Seja o que ama Por favor Então já se inscreve aqui no canal Pra justificar no patamar de amizade De ser o mais avançado Porque eu amo demais vocês Eu amo demais aparecer Eu sou dessas Então já se inscreve aqui Já deixa teu like aqui nesse vídeo Não importa como vai ser o vídeo Gente Deixa o like pra ajudar Porque Já se inscreve aqui no canal Deixa teu like Deixa seu comentário No decorrer do vídeo Não esquece de comentar Ativa o sininho Pra receber as notificações Que toda semana eu estou aqui no canal Com essa cara linda e bela Agora pro vídeo Eu vou tirar o rebuco Que vocês vão ver a realidade Vamos começar Que eu já falei demais, né? Eu já passei aqui Uma água termal Tá? Pra uma pre-make Você precisa necessariamente de É... Um sabonete Pre-make Eu uso esse daqui Mas não precisa necessariamente ser esse Eu amo esse De paixão É muito maravilhoso Se você quiser comprar Pode tirar o print Mas você pode usar um que você goste também Tá? Esse aqui é pre-make Pra limpar o rosto e tal Pra receber bem a maquiagem Então não existe, né? Uma preparação de pele bem feita Sem uma pre-make bem feita Então comece com o sabonete Limpando o seu rosto Em seguida Pele também Esse daqui é muito maravilhoso Depois que eu comecei a usar Serum E sabonete de rosto Gente, eu não quero mais outra vida Esse aqui é muito maravilhoso Olha só Eu acabo muito rápido com o Serum Sério Depois que você comprar um Serum Olha como onde tá Depois que você comprar um Serum Na sua vida Você nunca mais vai querer outra coisa Sério Toda vez antes de dormir Eu pingo assim Olha gente É o meu momento Sério, minha gente Parece uma oração de tão bom Aí você precisa também De um primer Não necessariamente esse Mas esse da Fez É muito bom Tá Eu passo ele no centro Do meu rosto As pessoas costumam dizer Que tem que usar no T Do rosto Mas eu uso Onde eu tenho poros dilatados Onde eu tenho muita espinha Onde eu tenho áreas Que me incomodam E que eu gostaria De uma cobertura de base melhor Então é isso Pra isso que o primer serve Uma bruma fixadora Essa daqui minha não é Não é fixadora Tá Essa daqui não é Essa daqui não é Fixadora Essa daqui não é Fixadora Ela ilumina Hidrata E turifica Porque ela tem As partículas de glitter E geralmente As que são pra fixar a maquiagem Elas são mate Geralmente elas são mate Mas enfim Aí como eu tirei a maquiagem Eu usei água termal Minha água termal Essa aqui da Max Lover Nem sei se eu já falei Aí eu usei ela agora E pra dar uma hidratada No meu rosto Esse é o meu momento Ó Pingo aqui Pingo aqui E pingo na teste Eu não passei água Porque eu não costumo usar Essa água antes da maquiagem Eu costumo usar ela Depois pra tirar a maquiagem Mas é sempre importante Limpar a pele Só que eu acho que Minha pele tá limpa Porque eu lavei bem Com essa bonita agora Pra tirar a maquiagem Então não vou passar Aí eu venho agora Depois de eu sair Eu venho com a bruma Três centímetros de distância Do seu rosto Pronto 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 Já secou Aí agora Vamos com o prime Pronto Gente Agora você vem Você pode vir com a base Já Se você tiver mais alguma coisa Que hidrate seu rosto Que você goste Pode usar também Esses são os produtos Que eu tenho pra usar No caso Não é o pré-made Então vocês podem usar Outras coisas Que vocês tiverem Aí na sua casa Agora Nós vamos Para a base Tá Vou fazer uma pequena Resenha dessa base Aqui Porque eu nunca usei ela Então eu vou inaugurar Ela aqui com vocês Dizem que é muito boa Por isso que eu comprei Mas enfim Vamos lá ver A textura dela É boa Ó E sim gente Isso é uma coisa Muito legal Hoje eu vou postar Um vídeo Lá no Instagram Eu fazendo O teste Da oleosidade Das bases Sério gente Eu vou editar Que eu vou postar Lá no Instagram Hoje A textura dela é boa O cheiro dela É muito gostosinho Muito gostosinho Mesmo É fácil de espalhar Ó Ela não seca Tão rápido Você tem que sentir O cheiro disso gente É muito gostoso O cheirinho dela Sério Muito maravilhoso Então Eu tô gostando Eu vou passar Uma segunda camada Pra ver se ela Constrói camadas Ó Diz aqui Que ela é uma base Mata e vegana Oreo free Também Alta cobertura E sem Parabéns O que é parabéns Eu vou pesquisar E vou deixar aqui Escrito Pra vocês Ela tem 30 gramas É cheirosa Cobertura muito boa Eu gostei Da cobertura dela Ó Vocês precisam saber Do teste De oleosidade dela Eu vou postar Ela no Instagram Então vamos lá assistir Ela cobriu minhas manchinhas Se vocês estão vendo Fica a marcação Delas Mas não está A coloração Entendeu Preciso ver direitinho No espelho Porque aí Não consigo ver direito Quem vai ver São vocês depois E aqui o espelho Pra analisar ela melhor Tá gente Eu acho que ela ficou escura Pro meu tom de pele Dá pra vocês perceberem A cor da minha 06 Se eu não me engano É o número 6 Ela ficou escura Pro meu tom de pele Minha pele não está boa Estou um pouquinho estragadinha Porque eu já gravei vídeo Hoje e tal Mas assim Eu acho que ela fica Com uma textura Muito grossa Sabe Quando você olha pessoalmente E vê Dá na cara Que aquela pessoa Tá com uma camada enorme De base de maquiagem Sabe Que você olha assim Parece que ela não adere Que a pele não adere Entendeu É isso Ela não aderiu Eu acho Tão fácil Ela fica sequinha Muito sequinha Sério É muito gostoso Sabe Mas a sensação É boa Porém na aparência Parece aquelas bases Que não entram na sua pele Que a sua pele não suga Sabe Parece que a pele Não consegue aderir ela E eu preciso falar uma coisa Do preço dela Gente O preço dela é maravilhoso Eu comprei ela por 13 reais 13 reais Sério Eu acho que pelo valor Vale muito a pena investir Agora para a preparação de pele Bem feita Não pode faltar um perteiro Não pode Esse aqui é uma porcaria Já falei pra vocês dele Mas enfim Eu só tenho isso Pra usar Então eu vou usar Vamos lá Focando Sérgio da Raiden Focando na preparação de pele Eu peguei aqui meu contorno Que eu estou usando atualmente Que é dessa paleta aqui Eu estou usando esse contorno aqui Que meu outro contorno Acabou Aí eu estou usando esse aqui Esse negócio de fase De chefe Minha filha Vai só maquiar as apengas Aí enfim Eu vou usar esse contorno Aqui Estão ganhando É uma dica que eu dou pra vocês Passem todo Depois de vocês passarem a base Passem todos os produtos possíveis Antes de passar o pó No seu rosto completamente Porque pó sobre pó Voa Entendeu? Não fixa Então quando você passar a base Aproveita que a sua pele Está um pouquinho preguentinha E tal Aplica o contorno Aplica o blush Aplica o iluminador Depois que tu vem com pó no rosto todo Aí aí sim Vai cobrir um pouco de blush E do iluminador Aí você vem retocando Se você quiser Mais forte Você retoca por cima Mas vai ajudar a fixar muito mais Se você passar tudo Antes de passar o pó no seu rosto todo Entenderam, né? Pega de cair Então vamos lá Vou passar o contorno O contorno você passa Na bochecha Depende do formato de rosto, né gente? Eu passo assim Porque E sempre pra cima, tá? Eu sempre faço contorno pra cima Porque o meu rosto é redondinho Então E também um pouco caído Então isso aqui vai ajudar A dar uma aparência de bochechinha Mais fina E quanto mais pra cima Eu faço mais pra cima Vai ficar o meu rosto Então por isso Eu sempre faço pra cima Já deu uma afinada Eu já tô achando De uma afinada já Você sempre é somente Você se esfuma Naltando E vai esfumando Vai aplicando Vai esfumando Eu já ensinei como que faz contorno Lá no Instagram também Gente, me sigam lá no Instagram Que eu dou muitas dicas Nos stories principalmente Eu gravo muitos stories Então eu dou muitas dicas De verdade E tenta usar sempre Eu dei essa dica lá também Um pincel mais durinho, sabe? Pra fazer contorno É bom esses mais rígidos, tá? Não aqueles molão Muito mole, não É melhor Quanto mais rígidozinho Nem tão duro Nem tão mole, entendeu, né? Assim, meio termo Aí é melhor Porque ele vai ajudar A fixar mais Porém Não vai deixar marcado também Porque ele é um pouco Um pouco, eu diria Molinho, entendeu? Se ele for mole demais Ele vai esfumar tanto Que não vai dar em nada E se ele for duro Ele vai marcar demais Aplica na testa, minha filha Porque testa não falta o número Pra ser nascida da testa Tem uns 10 mil Tem que esfumar E esfumar E esfumar Não tem uma paciência De esfumar muito Agora vai com o meu blushzinho Da Luizância Esse blush Não tem igual Não sai no Brasil, né, gente? Esse blush É muito top, viu? Quem não tem oportunidade De comprar Compre Eu tô achando Que tá ficando bem marcada Meio Meio estranha essa pele Porque os meus pincéis Eles estão todos molhados Que eu lavei eles hoje de manhã Só que não enxergou ainda Pra iluminar eu costumo usar essa paleta aqui Vocês já sabem qual é Aí eu uso todos esses Esse 5 aqui Que eu acho muito top Olha o que tá Que ele tá Bate palma Olha e bate palma pra isso Sério Não tem nenhum prazer Olha isso aqui E é muito barato Essa paleta da Belly Angel Belly Angel Muito baratinha Olha isso Caramba Sério É top demais E tá bem Bem, bem Fixado o iluminador Porque é muito bom vocês Usarem o iluminador Com o pincel molhado Fixa demais Como esse daqui do molhado Tá Não te chame não Sabe Vai poder passar Tudo aqui nos olhos Agora vamos para o contorno do nariz Eu vou contornar meu narizinho Com o mesmo Contorno que eu fiz Na minha bochecha Com esse pincelzinho aqui Você vem pegando De sua sobrancelha Ó Daqui da sua sobrancelha Até aqui na pontinha Encontrando a do outro lado Tudo E pinta embaixo Não esquece de pinta aqui embaixo Pra dar levantada No seu nariz Vocês vão ver a mágica do nariz agora Quando eu vim passando o pó Pra eu vim aqui Agora que ele dá a mágica do nariz fino É você usar um pó Branco 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 Esse aqui é da Ruby Rose Eu sou apaixonada E a esponjinha de queijo Porque ele já dá certo aqui Olha aí Aqui Tá cor Agora eu venho com esse pincel Maravilhoso Junto com esse pó banana Ó, certo Pra gente E venho aplicando Espalhando esse clarinho Tá E aplicando o pó solto Em todo o meu rosto Porque o pó solto de banana Ele não vai dar Coloração No caso Mas vai É... Não posso dizer Vai selar igual Um pó compacto Tá Agora gente Que já está quase tudo pronto Que eu estou achando Que eu estou achando Minha narizão Um pouquinho marcada Essa área branquinha Aqui Mas enfim Hoje eu estou com a pele Quase tudo pronto Tá vendo Aliás Já está tudo pronto Né Ó Tudo selado Olha como fica perfeito Gente No fim No fim No fim Da tudo certo Olha isso Ficou um contorno Muito suado Muito sutil Tá vendo O iluminado Ficou perfeito Apesar de não ter usado Nada pra fixar ainda Ó Até o iluminado do nariz E eu selei com pó Por cima de tudo Vocês viram né O blush ainda está aqui Rosadinho Tá vendo Tudo perfeito Agora eu vou ensinar vocês A usar a broma Por cima Pra fixar No caso né Pra fixar Você faz assim E depois Que você passar Espera ela secar Antes de fazer a expressão Não fica conversando Porque senão Ela vai marcar Suas linhas de expressões Todas Tá bom Se você quiser Você pode ir aproveitando Enquanto ela ainda Está um pouco molhada E retocando Ou somente Fazendo como estou fazendo Pegando o pincel sujinho Que estava aqui E fixando Melhor Sabe Sério Olha isso Gente Perfeito Respeita a minha pele Respeita Essa pele Diviníssima Então gente O vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado Olha que pele Mas perfeita Eu estou Seu nariz Ainda um pouco Marcada Né Eu vou mentir Porque Com tudo na areia É complicado É complicado mesmo É igual Serios postiço Às vezes Eu acerto Às vezes Não Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Da minha preparação De pele Se você gostou Já deixa teu like Não esquece de se inscrever Aqui no canal Ative o sininho Para receber as notificações Que toda semana Eu gravo vídeo Para aqui Para o youtube Amo vocês Não esquece de compartilhar Com as amigas de vocês Com os amigos de vocês Enfim Para dar dica Para Não sei Para me ajudar Na divulgação Me segue Me segue lá No instagram Estão gostando Do meu cabelinho Zendes Quando ele estiver Crescendo Quando eu perceber Que ele já Deu uma crescidinha Aí eu falo Para vocês Tá Porque por enquanto Eu acho que ele ainda Está do mesmo tamanho Que eu cortei Mas eu estou amando Se eu falar Minha experiência Para vocês Eu estou amando Os cabelinhos pequenos Se eu falar Para vocês Que eu não estou Estranhando nada Não estranhei nada Em momento nenhum Desde que eu cortei Meu cabelo Vocês acreditam? Pois é Desde que eu cortei Que eu doei Na verdade Desde que eu doei Meu cabelo Gente Foi uma coisa Tão boa Que eu fiz Sabe Tão boa Tão boa Que eu não sei Que arrependimento Em momento algum Era como se eu já Me pertencesse Como se esse cabelo Já me pertencesse Como se eu já Pertencesse a esse mundo De cabelo curto Sabe Parece que já foi feito Para mim esse cabelinho Em vida Eu estou amando Experiência Eu amando mesmo Só que é uma coisa Que eu percebi Que ele fica oleoso Mais rápido Quando está menor Eu acho Quanto que eu fico Passando a mão Não sei Mas enfim Que é isso Gente Faz tudo Se tem jeito Aí Me segue lá No Instagram Um beijo Fica com Deus Comenta O que você Sobre o meu Até o próximo vídeo Tchau